País comunista recorre ao Bitcoin para sair de crise econômica Próximos movimentos do Bitcoin revelados E seis criptomoedas promissoras para day trade Fala galera, aqui é o Fala do Instituto Reviante Sejam muito bem-vindos ao canal Aqui eu trago o melhor das análises e das notícias Vamos aqui a mais um dia de análise do Bitcoin e das criptomoedas Antes disso, me siga aqui no meu Instagram Estou colocando conteúdos os dias, mostrando meus stories Acabei de comprar 40 mil criptomoedas Corre lá nos meus stories para explicar o motivo na qual eu fiz isso E agora vamos analisar o Bitcoin Mas antes disso, vamos falar da PSG Olha aí a criptomoeda que eu falei que eu enxergava futuro explodindo Pois é, eu falei que ela tinha futuro e agora explodiu meus caros Já já eu dou uma pincelada nela e nas outras Vamos lá então meus caros, o que está acontecendo aqui no nosso amigão Bitcoin Cara, Bitcoin? E eu ainda acho que ele está com uma projeção de cair mais ainda Apesar que ele caiu depois do último vídeo Já começou a subir Inclusive ele fez aqui um engolfo de alta Isso aqui é um padrão de candlestick autista Engolfo de alta Ainda mais que foi nessa LTA aqui É um padrão de movimentação autista, beleza? Só que segura aí que eu já vou mostrar para vocês Por que eu acho que ele poderá cair ainda e chegar no patamar de 30 mil dólares Beleza? Então vamos lá O Bitcoin, ele entrou em um padrão aqui de baixa Que se chama megafone Esse aqui é um padrão avançado Que só para quem está pegando para estudar Que vai saber que padrão é esse aqui Esse aqui é um padrão um pouco semelhante ao padrão de canal de alta Então o canal de alta, ele é assim E o megafone, ele já é mais inclinado assim Já tem esse padrão igual ao que eu coloquei ali Que ele já vai, já vai, começa a se abrir assim Então isso está me cheirando ser um padrão de megafone E a projeção, a gente pega aqui, bem na movimentação final Coloca aqui no rompimento E a projeção está aqui Em torno de 30 mil, 27 mil dólares Então tem que tomar cuidado, meus caros Porque ele pode fazer isso aqui, buscar aqui Aí depois romper aqui Aqui nessa região a gente vai ter a confirmação do megafone Beleza, meus caros? A primeira sinalização para tomar cuidado É o rompimento aqui Desse suporte aqui A gente pode ver que tem um toque aqui Outro aqui Então a gente tem que tomar cuidado Porque o rompimento de 44 mil, meus caros Vai ser decisivo para o Bitcoin Beleza? Então enquanto ele estiver em cima dessa movimentação aqui Isso vai estar me cheirando Um padrão de megafone, beleza? E também tem que tomar cuidado porque ele está dentro dessa LTB aqui Precisa romper essa LTB vermelha Que vem desses últimos 3 candles Um, dois, três, quatro Desses últimos 4 candles Também tem essa LTB aqui Então essa região é uma região de confluência muito forte De duas LTBs e mais 50% de Fibonacci Tá, meus caros? Então o Bitcoin Na verdade, para ficar bacana, bacana, bacana mesmo Ele tem que romper essa resistência em torno de 59.406 Ele rompendo 59.406 Aí ele vai estar explodindo novamente, beleza? Mas enquanto ele estiver embaixo, ó Disso aqui Isso aqui me cheira, cara Me cheira uma boa de uma resistência, tá? Olha só Isso aqui é um suporte também A gente pode colocar aqui, ó É o Bitcoin bem protegendo, bem protegendo Bem protegendo Aí já tem outro suporte O suporte, quando eu digo É porque ele está em cima, tá? Quando o ativo está embaixo Isso aqui vira uma resistência da linha Então tem que tomar cuidado Porque 55.633 é uma resistência E logo em cima 7% mais em cima Já tem outra resistência Em torno de 59.406, tá? Então na minha concepção Enquanto o Bitcoin estiver embaixo, ó Dessa estrutura aqui De 59.000 Vai ser uma região de pullback, tá? Ou seja, ele cai, ó Cai Faz esse movimento aqui E continua a cair, beleza? Na minha concepção A estrutura ainda está de queda Bitcoin precisa estar recuperando Esses patamares novamente Porque a principal estrutura de alta Que tínhamos Era essa LTA aqui, ó Meus caros, ó Olha aqui, ó Era essa LTA aqui Que rompeu Vou até colocar vermelho Porque a gente consegue estar observando De uma forma mais nítida Essa região aqui, beleza? Então no gráfico diário Bitcoin fez um engolfo de alta Esse aqui já é um primeiro sinal bacana Mas ele precisa estar reagindo, ó Rompendo essas próximas regiões Que de fato são regiões de venda, né? Como eu falei, duas confluências de LTB E mais 50% de FIBO Da retração ao contrário, beleza? Então prestem atenção nisso aqui Próxima criptomoeda interessante Que eu curto bastante Que tem bastante potencial É a BNB, tá? Criptomoeda BNB Tem bastante potencial Só que precisa romper essa LTB aqui Ethereum também, tá? Ethereum tem muito potencial Mas precisa também, ó Romper essa resistência Em torno de 2535, tá? Teve dois toques aqui Aí ele veio buscar Já deu uma pequena vacilada E agora vamos As seis criptomoedas Que eu tô de olho Que eu vou tá operando Pra ganhar dinheiro hoje, tá? E nos próximos dias Vamos ver Criptomoeda Comp Tá bem próximo aqui Da TH Tá fazendo um canalzinho De alta digno, ó Isso aqui que é um canal de alta digno E não o que tá acontecendo no Bitcoin, tá? Canal de alta aqui, ó Bem digno Bem próximo da TH Projeto bem bacana, tá? Vamos ver qual rank Tá aqui ela 42 Rank em 42 Beleza? Vamos ver o volume aqui dela Volume 53 milhões É um volume bacaninho, tá? Poderia ser melhor Mas tá acima do normal Que o curso tá operando Vamos ver aqui a Sol Sol tá bem próximo aqui, ó Da TH Inclusive eu falei Na última semana dela Criptomoeda One Criptomoeda One Tem que ficar de olho Porque fez aqui, ó Uma bandeira de alta, tá? Projeção é lá na lua Vamos ficar de olho aqui Porque se o Bitcoin No mínimo começar a lateralizar Conseguir reagir ali Né? Naquela região A gente vai ter o Ange Explodindo Esse aqui é um belo De uma bandeira de alta Criptomoeda PSG Eu falei pra vocês Que ela tá bastante Provisora Vamos ver qual rank dela aqui PSG Paris Saint Germain Token Essa cripto aqui Ela tem o potencial De, cara Chegar no top 100, tá? Porque Paris Saint Germain Cara, o Neymar tá lá Tem vários shakes De bilionários Tem muito marketing Então Essa aqui de todas Eu vejo bastante potencial, tá? Criptomoeda PSG Pelo menos É o que eu vou tá fazendo Com certeza Vou tá pegando a pinceladazinha Nela ali E sem sombra de dúvidas Também atires, né? Vou colocar um alarmizinho Aqui nela Vamos ver a próxima É a criptomoeda SRM Se eu não me engano Foi pra vocês também Que tava dentro De um triângulo ascendente Já rompeu A projeção tá aqui, ó Lá em 13 Ainda pode subir bastante mais A próxima promissora É a MIT Que tá aqui próximo Da TH também Beleza Vou tá operando ela A próxima bacaninha Que é a última da lista É a Cake Então é a seição De criptomoeda Que eu vou tá ganhando Dinheiro E vou tá postando lá Nos meus stories Agora se você quiser seguir Cara, beleza Mas cada um Quer as consequências É o que eu vou fazer É uma projeção Não é 100% Agora se você quiser seguir Cara, beleza Mas gerencia o risco Mas gerencia o risco Utilize o stop E isso aqui Não é uma recordação De compra Beleza meus caros Vamos agora As notícias Cuba recorre ao Bitcoin Pra sair de crise Econômica Inclusive esse aqui É o meu portal De notícias Alexandre Bianchi Trader Tá Entrem aqui Aqui tem o melhor Pra vocês ficarem Ali por dentro Das cripto notícias Cuba País mega comunista Tá recorrendo ao Bitcoin Pra sair da crise Cara E você Ainda tá com medo De investir Cara Você tá deixando Muito dinheiro na mesa E primeiro ETF de Bitcoin Tá saindo na bolsa Inclusive já saiu Eu procurei aqui No Trading View Não apareceu Ó Ele tem essa sigla Aqui de Hash11 Tá Não tem no Trading View Ainda É um fundo É um ETF De criptomoedas E aqui É a exposição dele Tá Ele tem 73% Do portfólio Em Bitcoin Aí depois Tem 22,29 Em Ethereum Aí depois Tem Litecoin Com 1,49 Aí tem Chainlink Com 1,14 Aí tem Bitcoin Cash Com 1,01 E Estelar Com 0,57 Ó O ETF Do Bitcoin Tem dois lixos Que é Bitcoin Cash Tá Bitcoin Cash E Estelar Também É um hard fork Da Ripple Tem que tomar um pouco Cuidado Porque a Ripple Já cagou lá Já teve ali Cara Um escândalo Com a SEC Então Eu não gostei Dessa exposição Estelar Nem com Bitcoin Cash Tá Litecoin Mais ou menos Não curto Litecoin Agora Bitcoin Ether E Chainlink Ok Super de boa Top Tá Litecoin Mediana Essa exposição Cara Tem projetos melhores Bitcoin Cash Estelar Eu não gostei É a minha opinião Deixa aqui embaixo A sua opinião Tá E esse ETF Aqui O HASH Vamos ver aqui HASH11 Ele reflete O ETF Da NASDAQ Tá NCI Então Esse índice Que é o NASDAQ Cripto Index A gente consegue Tá colocando aqui No show de envio Eu já coloquei Pra vocês Esse aqui NCI Foi lançado aqui Em 15 de abril E ele caiu Caiu Porque o Bitcoin Ele reflete As principais criptos Então olha só 14 de abril Caiu Então é obviamente Que o índice Vai cair também Então isso aqui É pra quem não quer estudar É pra quem não quer Ficar perdendo tempo Pesquisando Só que obviamente A rentabilidade dele Vai ser essa aqui Vai ser isso aqui Representado por isso aqui E a rentabilidade De quem estuda De quem realmente Tá investindo E operando No criptomercado Vai ser desse jeito aqui Então você quer o que? Você quer deixar ali Você quer delegar ali Pra ETF Ou você quer estudar E ter uma rentabilidade Mil vezes maior Aí fica pra você Tá vamos caros Então é isso Quem gostou desse vídeo Esmague o botãozinho No like Inscreva-se no canal Deixe o comentário aqui E tamo junto Abraço Se você quiser sair da crise Sai do desemprego Começar a investir No Bitcoin E nas criptomoedas Com segurança E lucratividade E fazer esse ano de 2021 O melhor ano da sua vida Eu vou deixar O link abaixo Do meu treinamento de trader Starter Cripto Onde eu te ensino Uma metodologia Pra você lucrar De 500 a mil reais Todos os dias No criptomercado Você vai ganhar dinheiro No conforto E na segurança Da sua casa Ou de qualquer lugar Do mundo Fazendo o seu próprio horário E sem depender de chefes As vagas já estão acabando Então se inscreva agora Antes que as vagas Se encerrem Ou o preço aumente O link tá bem Na descrição desse vídeo E no comentário fixado Até mais E eu te vejo lá dentro E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri